Não adianta tentar e me calar Nunca ninguém vai abafar a minha voz Quando o povo quer, ninguém domina O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós O Brasil quer seguir em frente com o primeiro homem do povo Presidente, ele sabe governar com coração E governa pra todos com justiça e união É o primeiro presidente que tem a alma do povo E tem a cara da gente São milhões de lulas, povoantes de Brasil Homens e mulheres, noite e dia a lutar Por um país justo independente Onde o presidente é povo e o povo é presidente Por um país justo independente Onde o presidente é povo e o povo é presidente Nós estamos aqui de novo, cantando Um sonho novo pra sonhar Nós estamos aqui de novo, lutando A esperança não se cansa de gritar É Lula de novo, com a força do povo É Lula de novo, com a força do povo É Lula de novo, com a força do povo É Lula de novo, com a força do povo É Lula de novo, com a força do povo É Lula de novo, com a força do povo É Lula de novo, com a força do povo